Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos aqui o nosso decadente de número 100, quem diria, hein, Sérgio Tavares? Chegamos no programa de número 100 e hoje, mais do que especial, guardamos esse programa de número 100 e temos uma surpresa aqui sensacional para a torcida da América. Primeiro vou apresentar meu colega de batalha, Sérgio Tavares, sou eu, tamo junto, viemos aqui entrevistar só o homem, olha lá. Isso aí, já mais ou menos entregou quem que é o nosso entrevistado de hoje. É ele, treinador do América, o cara com quem vamos falar nos próximos minutos aqui sobre futebol, muito sobre a América e vamos lá, convidado especialíssimo, quero desde agora agradecer, é muito raro um treinador dar essa moral para um programa de torcedor e estamos aqui, ele topou numa boa, estamos aqui para entrevistar ele, Enderson Moreira. Muito obrigado, Enderson. Primeiramente, assim, agradecer o convite e é claro que para um treinador também é um momento muito bacana da gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho com o torcedor, que às vezes há uma distância, né, ou um distanciamento grande em função até, assim, da pressão que o treinador sofre no dia a dia. E poder falar um pouquinho sobre o trabalho, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito, executado e tirar algumas dúvidas de vocês e de outros torcedores também. Isso aí. Eu queria, para começar, o torcedor americano tem muito torcedor que não acompanha tão a fundo e não sabe da sua história no América e da sua trajetória ao longo do futebol. Você já é a sua terceira passagem aqui pelo América. Queria que você falasse de uma forma resumida essa sua trajetória desde lá do curso de Educação Física. É, na verdade, é a quarta passagem no América, né? Então, assim, eu fui criado em Venda Nova, na região de Venda Nova ali, joguei nas categorias de base do Venda Nova, depois do Santo Terezo, que eram dois clubes muito tradicionais em termos de formação de jogadores. Você vai ver se um grande número de atletas teve início de carreira por esses dois clubes, que eram clubes que trabalhavam muito as categorias de base. Depois disso, eu fiz um vestibular para Educação Física na UFMG, isso em 89. Você jogava em que posição, né? Eu era volante. E, coincidentemente, muita gente falava assim, até pela proximidade, que o Ricardo Drubes, que era um parente meu no Atlético, quando eu fui trabalhar, no Cruzeiro, até aqui no América também. Então, ah, porque o Enderson é parente do Drubes, que nada a ver. O Drubes, que realmente, o Ricardo, foi meu treinador no infantil do Venda Nova, quando foi o primeiro clube, o primeiro time que ele dirigiu como treinador, eu era um atleta dele, era capitão do time, né? E ali começou essa relação que, na verdade, a gente ficou muito tempo distante, a gente foi se reencontrar, ele foi meu treinador em 86. Em 95 é que eu tive o convite para poder ser o preparador físico do Júnior na América, e aí que a gente voltou a trabalhar junto, né? Ele era o treinador do Júnior. Ele era o treinador do Júnior e eu já estava, tinha terminado no curso de Educação Física, né? Voltando um pouquinho, então, em determinado momento, eu passo no vestibular para a Educação Física e tento tomar aquela decisão. Vou continuar tentando ser jogador profissional, ou vou encarar mais aí a questão da Educação Física, né? Como qualquer pessoa carente também, a gente tinha algumas necessidades mais prioritárias, né? Eu não podia abrir mão muito disso, tipo, ah, vou ser jogador e... Porque muito atleta, assim, não tem outra opção, né? E aí ele vai e encara aquilo com uma dedicação enorme, porque ele não tem outra opção. Eu, no meu caso, eu tinha outra opção. Eu tinha conquistado uma vaga na faculdade, na universidade, coisa que não era habitual de onde eu vinha, né? Assim, eu fui o primeiro da minha turma, eu era o mais novo, mas fui o primeiro da minha turma a poder concluir o ensino médio, né? Conquistar uma vaga de vestibular. Ninguém sabia o que era vestibular na minha rua, ninguém falava sobre faculdade, não era uma coisa muito distante para todos nós. Então, a partir daquele momento, e muito em função da minha participação com o Ricardo, né? Com o Drubbsky, que eu olhei para ele e falei assim, poxa, se eu não for jogador, eu queria ser um cara como ele. E ele era estudante de educação física, e foi onde eu comecei a me ligar ali. E graças a Deus, assim, né? Eu estudei num colégio, Geraldo Teixeira da Costa, que é uma escola municipal que era muito voltada, assim, para a questão da formação mesmo, entendeu? Então, alguns professores puxavam muito o ensino, então a gente tinha que correr muito atrás. E isso me deu uma possibilidade de passar no vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais sem fazer profissional sem nada. Isso é uma coisa já, uma grande vitória para quem estava ali iniciando. E dessa passagem como preparador físico, aí você foi para treinador da base? É, aí eu comecei a estudar educação física, né? Aí comecei a trabalhar na área, rua de lazer, vocês não imaginarem o que a gente podia fazer. Eu fiz, participei. Chegou da aula em escola? Dei aula em escola. E aí, em 92, 93, eu começo a trabalhar com futebol. Lá no Venda Nova, através do Nival, que até veio a falecer agora recentemente, né? Deixar um agradecimento enorme para ele, pelas oportunidades que ele me proporcionou. Então, eu comecei a trabalhar e em 95, o Ricardo estava no campo do Venda Nova, assistindo um jogo do Júnior do Venda Nova, contra, não sei se era Cruzeiro, Atlético, alguma coisa assim, para poder acompanhar. Aí ele virou para o Nival, que era o presidente do Venda Nova, e falou assim, Nival, estou precisando de um preparador físico. O Nival falou assim, Ah, pô, leva o Anderson. Ele falou assim, Que Anderson, né? É o seu atleta, que era capitão lá. Não, sei, lembro, mas ele era muito quieto, muito tímido, não sei o quê. Pô, ele já formou, ele está trabalhando, e trabalhou aqui com a gente. E aí ele fez o convite, e eu fui para... Iniciei como preparador físico do Júnior da América, em 1995, em 1996 a gente foi campeão da Copa de São Paulo, mais um membro da comissão técnica também, hoje aqui do América, que fez parte daquele time, foi o Ailton, que era o nosso goleiro, que foi até o melhor jogador da Copa de São Paulo. Ele não foi o melhor goleiro, ele foi o melhor jogador da Copa de São Paulo. E aí dali começou, eu trabalhei, fiquei aqui na América em 1995, 1996, 1996 já no profissional, e aí eu larguei para o futebol, parei na área física, que não era a área que me interessava, e em 1998 eu comecei como treinador já no Proesp, que era um projeto da Universidade de Minas Gerais, na escola de educação física, e eu comecei como treinador do sub-20 lá. E aí eu comecei a... Aí passei pelo América em 1999, 2000, até treinador do juvenil B, depois do juvenil A, e voltei aqui em 2008, 2008, 2008 ou 2009, deixa eu ver aqui agora, 2008 estava no empatinho, então foi em 2009. 2009 você chegou a... Não, 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 2008, 2008, acho que foi em 2009 então, 2009 eu venho para o Júnior aqui, fico um tempinho, fiz três jogos no profissional, depois saí para o Atlético Paranaense, e aí eu rodei, 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 e estou voltando agora. Bacana. Você falou muito sobre o Drubis, que dá para perceber que a sua história no futebol conversa bastante com a história dele, e como é hoje trabalhar com ele aqui no América, e eu queria que você explicasse a dinâmica, o dia a dia mesmo, a gente viu o Drubis ali embaixo no CT, ele sempre está presente, com que frequência vocês conversam sobre o time, como é a autonomia de um e de outro, até em contratações, ou ele opina em mudanças no time, como é essa conversa entre vocês, já que são tão amigos? A gente tem um pensamento de futebol muito parecido, é claro que com algumas divergências, que são coisas normais, de pensar de uma forma, pensar um pouquinho diferente, então assim, eu acompanho o Ricardo como treinador, e na minha concepção, foi um dos melhores treinadores que eu já vi trabalhar, na minha vida profissional, de acompanhar, o Ricardo sempre foi um treinador muito à frente do seu tempo, então assim, em 86, o Ricardo já fazia pequenos jogos, coisas que só os treinadores vieram assumir que faziam, ou faziam realmente muito depois disso, o Ricardo sempre foi muito estudioso, um cara muito atento, eu sempre falo assim, o Ricardo, ele não foi um treinador teórico, ele é longe de ser teórico, ele sempre usou da teoria, para poder fazer com que a prática fosse uma prática muito mais verdadeira, muito mais próxima daquilo que realmente é o jogo de futebol, então o Ricardo sempre foi um grande treinador, que foi um pilar assim, uma das minhas maiores influências, na minha vida profissional, eu tive outras influências, como o Sr. Henne Andrade, que eu sempre adorei, gostava muito da forma que ele trabalhava, Tele Santana, então assim, só alguns outros treinadores, eu tive um treinador no Santa Teresa também, que foi muito importante assim, como formador, que é o Fernando, que depois veio a trabalhar no Centro Zico, então assim, eu tive algumas referências boas, hoje aqui no América, primeiro uma coisa que eu queria deixar bem claro, o América hoje assim, ele está num grau de organização, que assim, é a quarta vez que eu trabalho no América, eu nunca vi o América dessa forma, tão bem organizado, com bons profissionais, então assim, não é porque é amigo de fulano, de Beltrán, é porque é bom profissional. A gente percebe que o América, sempre na história recente, vem vivendo essa história de ioiô, mas cai para a Série B, e demorava um pouco mais para subir, está batendo e voltando agora, se confirmar o acesso nesse ano, isso demonstra que o América, está de fato preparado para o ano que vem, em 2018, a torcida pode ter essa esperança, que é um ano para ficar. Pois é, tem algumas coisas que a gente, tem alguns tabus que a gente tem enfrentado, então assim, o América primeiro que, sempre que o América caiu, primeiro que o América nunca conseguiu, subir e permanecer. uma outra coisa, é que o América nunca conseguiu, após uma queda, retornar logo em seguida, que isso acontece muito com os grandes clubes, mas muito difícil de acontecer com um clube, como o América, que está buscando esse, não tem mais o mesmo investimento, com os outros clubes, eu não falo, clubes gigantes, porque na minha concepção, o América é grande, com o clube que apresenta, mas assim, isso é muito comum nos clubes gigantes, cai e volta no ano seguinte, mas os clubes como o América, com vários outros, o Ceará, e tantos outros, Santa Cruz, e outros tantos, que são grandes clubes, mas que não conseguem, muitas vezes, no ano subsequente, a gente está vendo até o Goiás, que você tem uma passagem lá muito boa. Goiás, e assim, o que acontece muito, é que um clube, às vezes, ele cai para uma Série B, e muitas vezes, ele flerta um pouquinho, com a Série C, entendeu? Então, o Goiás, quando eu cheguei no Goiás também, ele tinha caído em 2010, 2011, ele estava em 16º lugar, na Série B, muito próximo de uma Série C. Foi o Santa Cruz esse ano. Foi o Santa Cruz esse ano, o Náutico, que quase subiu o ano passado, e agora está aí, uma situação muito complicada. Então, assim, esse trabalho todo, ele vem no intuito muito, de poder quebrar esses paradigmas, essas coisas que, de alguma forma, faziam parte da história do América, e poder quebrar um pouquinho isso. É claro que não é fácil, não é muito difícil, e a gente veio com uma proposta muito clara, assim, eu queria ter um time na Série B, que jogasse um futebol de Série A, entendeu? É lógico que com, a gente sempre carece de um ou outro jogador, de mais qualidade técnica, mas a forma de jogar. Ano passado, se eu não estou enganado, o América ganhou um jogo fora de casa. E ganhou alguns jogos em casa, jogando com um time, talvez inferior, mais atrás, reconhecendo muito a superioridade do adversário. E eu queria que a gente pudesse fazer um trabalho aqui, que a gente pudesse perder ou ganhar, que, claro, ganhasse mais, mas que tivesse uma postura de um time grande, de um time gigante, de poder enfrentar, de poder enfrentar os adversários de peito aberto, sem medo de perder. E para isso, a gente paga preço, entendeu? O futebol atual, a gente está vendo aí alguns times tendo muito sucesso, o próprio Corinthians, que agora está em queda, mas tendo um futebol um pouco mais reativo, esperando e jogando com uma poste de bola menor, e isso tem dado algum efeito. Esse não é o seu jeito de pensar se a gente subir para a Série A, mesmo sendo o América, obviamente, um dos menores em uma Série A, a sua ideia é de, no ano que vem, caso se concretize o acesso, o América joga de peito aberto enfrentando mesmo os grandes. É que eu falo assim, o peito aberto não quer dizer que a gente é vulnerável defensivamente. O América hoje é o time que menos perdeu entre Série A e Série B. Eu só posso fazer comparação de Série A e Série B, porque Série C e Série D é um campeonato diferente, de formato, de jogo, mas o América é um time que tem mostrado muita consistência defensiva. E nem por isso a gente deixa de ser um time ofensivo, um time que busca o gol, um time que joga para vencer. Nós tínhamos uma derrota contra o Inter, em que todos do estádio, os torcedores do Internacional, diretores depois, vieram falar comigo e diziam, poxa, ninguém na Série B veio aqui enfrentar o Inter como vocês enfrentaram. Na transmissão falaram isso. E aí, assim, isso é bacana porque você pode até perder o jogo, mas você está vendendo uma ideia muito clara daquilo que você quer para um clube. entendeu? E foi isso que, para mim, não adianta o América subir esse ano se a gente tiver um comportamento de time pequeno ano que vem. Entendeu? É, comportamento que, ah, vamos jogar para não perder. Eu acho que a gente não vai sustentar. A chance do América é conseguir subir jogando dessa forma, na minha concepção. Eu posso estar errado, equivocado. Mas é o jeito que você pensa. É o jeito que eu penso. Eu não quero subir, eu não gostaria de subir para o América sendo um time só reativo, um time que joga só no contra-ataque, um time que vem para não perder, joga por uma bola. Não é essa a minha proposta. Não é isso que eu penso. Eu penso com um time que possa buscar o resultado. E você já tem essa filosofia, já tem um bom tempo. Você já vem assim, olhando seus números e tal, o Goiás foi a sua melhor passagem num time até hoje. Você acha que o América, esse América desse ano agora, até pelo ambiente que a gente vê, pelo jeito que o time joga, você acha que ele é melhor do que aquele Goiás? É difícil comparar. O América desse ano, na minha concepção, é o meu melhor projeto de futebol já desenvolvido. Vocês falam muito do Goiás, eu acho que o Goiás foi um trabalho muito bom, mas o trabalho no Grêmio foi muito bom também. O Goiás teve mais resultado. A diferença é que eu falo assim, nós fizemos a segunda melhor campanha da Libertadores, vou só dar um exemplo. Segunda melhor campanha da Libertadores, fomos vice-campeões gaújo, coisa que não acontecia no Grêmio há três anos e jogando paralelamente com a Libertadores. A gente não abriu mão do campeonato. O nível de exigência era maior. Só para poder dar um exemplo, o Grêmio esse ano não chegou a semifinal o Gaúcho. Não chegou a final e disputando a Libertadores muito mais espaçada. Então assim, naquele momento a gente foi e conseguiu ter uma ótima campanha no Campeonato Estadual. A gente caiu num grupo da morte que era tido, que era Grêmio, Nacional de Montevidéu, Atlético Nacional da Colômbia, que era um time fantástico, e o News of Boys, que era da Argentina. A chave era muito difícil. A gente conseguiu ser o primeiro colocado, sem perder nenhum jogo na fase pescatólica. Fomos pegar o São Lourenço e perdemos de 1x0 jogando bem, podia ter empatado o jogo. Ganhamos em casa de 1x0, podia ter sido 2x3 e perdemos os tempos. Então assim, enquanto o campeonato foi jogado em turno e retorno, a gente esteve muito bem. Foi um mata-mata e é uma coisa que escapa. E o trabalho até no Santos foi muito bom. O próprio Fluminense a gente chegou com um time desacreditado, mas chegou. Então assim, no Brasil, a gente está muito acostumado a ver que o trabalho foi bom simplesmente quando ganha. Se o Corinthians não for campeão, o Corinthians fez um baita campeonato pelo investimento que ele tem, pela organização que teve. Era para se esperar muito de Atlético, de Palmeiras, de Flamengo, que são os clubes que mais investiram. Então assim, nós não podemos, só pelo fato de não ter conquistado, falar que o trabalho foi ruim. Ninguém criou expectativa no trabalho do Corinthians antes de começar, só que eles conseguiram uma vantagem e isso trouxe uma expectativa, mas longe de ser um trabalho ruim. Um trabalho muito consistente. você ainda é um treinador muito jovem e essas passagens que você citou agora Grêmio, Santos, Fluminense, de lá para cá alguns anos de vida se passaram, algumas experiências a mais. Tem algo diferente que o Anderson Moreira de hoje faria nesses outros clubes, seja no trato com a imprensa, seja no trato com o jogador, seja mesmo na parte tática, técnica, enfim? Primeiro assim, só complementando aquela pergunta, eu acho hoje o América, o meu projeto de futebol mais... como eu vou falar assim... mais fiel àquilo que eu penso. É um time que ataca... Talvez porque aqui você encontrou liberdade para isso? Não, porque eu acho que... Um clube maior seja mais difícil? Não, porque eu tive liberdade por onde eu passei, assim, eu nunca tive influência de nada, assim, mas aqui eu consegui, assim, muito próximo do Goiás, mas aqui eu acho que foi muito mais, eu consegui colocar as minhas ideias de uma maneira muito clara, os jogadores de alguma forma entenderam, compreenderam, entenderam, compreenderam e executaram, porque o difícil é você fazer o atleta executar aquilo que você pensa. Então o time do América hoje ele ataca ele defende, porque a gente tem muito costume de falar assim, o time está bem organizado, o time defende bem, vou dar um exemplo assim, o Oeste, defendeu bem, o Pouche no Oeste é organizadinho, mas assim, e para atacar, e para ser o protagonista do jogo? O América assim, nós conseguimos vencer jogos de independência, um jogo que foi o Santa Cruz e alguns outros jogos, vencer sem dar uma chance de contra-ataque para o adversário, que hoje é tão normal, todo time que joga em casa tem um risco grande de perder o jogo, porque ele joga para poder vencer, mas ele oferece muitas oportunidades para o adversário, e a gente assim, é uma equipe que oferece poucas possibilidades de contra-ataque para o adversário, poucas chances de gol, então isso foi muito bacana, em relação a isso, a questão daquilo que passou, sou um treinador novo e tal, na verdade eu sou treinador há 20 anos, 98 para 2018, agora ano que vem, são 20 anos de carreira, então sim, quando eu comecei no profissional, eu tinha uma bagagem enorme, ninguém pode falar assim, ah, porque é muito diferente, não é muito diferente, é a essência do jogo, do infantil, juvenil, júnior, profissional, veterano, a essência não muda, o jogador não muda nas suas questões, o que muda é a visibilidade, o que você faz no sub 20, tem uma repercussão, o que você faz no profissional, tem uma repercussão bem diferente, você joga para mais pessoas, mais pessoas avaliam o seu trabalho, então assim, é claro que como qualquer pessoa, eu sou um cara que estou em constante transformação, como ser humano, como profissional, como pai de família, como marido, então sim, a gente não pode achar o que fez ontem serve para hoje, então agora, arrepender do que foi feito, não, porque eu acho que eu tomei a atitude que eu naquele momento estava preparado para tomar, então assim, ah, tem algumas rondas com a imprensa, pô, aconteceu, me senti naquele momento desrespeitado de alguma forma e acho que a gente deveria ter uma reação, se é bom ou se é ruim, a gente faz parte, mas eu sempre fiz questão de tratar as pessoas, a imprensa, como torcedor, como com respeito, entendeu? E para poder ser respeitado também, é o que a gente espera de uma relação profissional, sempre é isso, até pessoal, muito respeito. Bacana. Você falou da eficiência defensiva do América e isso eu acho que é o que tem mais impressionado. A gente, como a gente faz o programa, a gente recebe muito retorno do torcedor e o torcedor, eu sinto que o torcedor consegue entender essa postura ofensiva e valente do América na maioria dos jogos. Aí vai uma opinião minha e também de alguns torcedores que eu percebo. Muitos torcedores percebem essa valentia ao buscar o primeiro gol, ao sair vencendo e depois que esse primeiro gol sai, muita gente sente que o América às vezes muda de uma chave. É algo um pouco natural quando você sai na frente e o time de repente se tornar um pouco mais reativo, mas em alguns jogos, pelo menos na minha percepção, isso acontece demais. Como tem sido trabalhado isso? É uma percepção que você tem? É algo que você acha natural? Não, não é natural. É natural para o futebol brasileiro. Não é do América. Isso não é um fenômeno que acontece com a América. Isso acontece com todos os países. se eu pegar do jogo o futebol brasileiro é assim. Então assim, não é uma coisa que eu libo. Eu lembro de um jogo deixa eu ver qual jogo que foi. que eu cheguei no vestiário muito chateado com eles muito em função disso. Falei assim, poxa, a gente está com uma postura muito boa e faz 1x0 e aí vocês dão um passo para trás. A sensação que dá a gente na arquibancada é que o time tem condição de vencer por 2x3, tem condição de fazer mais do que aquilo e aí espera. Mas não é o esperar e não é nada do treinador. Muito pelo contrário. O treinador chega chateado com essas situações. é uma questão do atleta profissional brasileiro, entendeu? Eles sempre falam, tem um discurso que é o seguinte, fez um azé, agora vamos fechar a casada. Entendeu? E isso é uma briga que eu tenho constantemente com eles. Não é o pensamento dos atletas, não é a coisa que eles fazem por... Às vezes não é consciente, não é consciente, é uma coisa muito inconsciente, entendeu? De conquistar um resultado ali e de não ter aquela mesma fome para poder buscar o segundo. Então, assim, não é uma coisa fácil de tirar, é uma ideia que é passada muito tempo e o treinador quer ganhar, gente, de três, de quatro, todo jogo. O torcedor também. O torcedor também e não tem andudo para os atletas também. E tem momentos do time que o torcedor percebe que aquele não é um time para sair ganhando de dois, três a zero, que um a zero está bom. Mas acho que esse ano não, a torcida percebe um time com qualidade suficiente para quando quer e quando faz por longe, de repente, vencer os jogos com maior facilidade. é porque tem uma coisa assim, uma distância entre querer e fazer. Até porque tem um adversário na hora. É, porque eu falo assim, é porque também no jogo, às vezes você está ali impondo o hit no adversário e de repente você consegue o gol e o adversário tinha uma proposta só de se defender, ele se propôs a sair também um pouquinho mais. Tomou o gol e aí você junta duas coisas, aí um time que fez um a zero e aí dá aquela relaxada, ah, agora nós, vamos administrar, é uma palavra que eu detesto de você, administrar. A gente não tem que administrar, a gente tem que continuar com a mesma forma, marcar alto, estar compactado, continuar pressionando o adversário, continuar oferecendo poucas oportunidades. Mas tem que eu falo assim, nem sempre a gente controla tudo isso e os atletas mesmo, eles querem fazer isso. Só que de uma maneira inconsciente eles acabam dando aquele passinho para trás que depois acaba o jogo e eles falam assim, poxa, é mesmo, aí já foi. E em cima disso que você está falando, eu até olhei uns números da América e a gente tem um grupo, além do programa e tal, a gente tem um grupo que vários torcedores participam também e todo mundo opina e a gente coloca as informações deles lá também. Eu fiz o levantamento assim, os gols que o América tomou, o América é o time que menos tomou o gol, mas dentro desses poucos gols que a gente tomou, 40% desses gols foram nos últimos 15 minutos. Essa relaxada natural que a gente está falando. Os últimos 15 do segundo tempo. 15 do segundo tempo. Só que aí, na hora que eu coloquei isso no grupo, um outro torcedor mandou um estudo de que isso era uma tendência mundial. Quer dizer, no final você dá aquela relaxada mesmo. Tem isso. Não é nem relaxada assim. O que acontece? O adversário está perdendo o jogo, está acabando o jogo, então assim, ele arrisca mais. É o que ele tem para fazer. É o que ele tem para fazer. A gente estava ganhando um jogo do Boa de 2x0. Isso. É claro que foi uma decepção enorme para todos, mas um baque. Mas assim, é um baque que tem que passar. O empate lá não era ruim. Por quê? O Inter foi lá e empatou e não deu praticamente nenhum chute em jogo. O Ceará foi lá tomou de 4 para o Boa. O Boa ganhou do Inter lá dentro, pela mina. Então assim, o time deles é um time encrenca, chato. Não é porque a gente está no ganhão de 2, aí dá aquela lucha. É, mas não é que eu falo assim, essa expectativa é que a gente, porque eu ainda falo mais, a gente fez 2, poderia ter feito 3 e 4. Sim. Entendeu? Sim. Então assim, eu tenho uma coisa com isso que é o seguinte, quando você está com um adversário, você tem possibilidade de pisar no pescoço dele, pisa no pescoço. Porque se você não matar esse cara, vinda, matar, se te figurar, pelo amor de Deus, a gente é pró, paz, lógico, sem doença, não sei o que é isso. Mas assim, quando você tem possibilidade de pisar no pescoço, você tem que pisar, porque se você não pisar, ele vai levantar e aí ele vai te matar. Talvez ele venha mais forte. Mais forte, claro. É a mesma coisa que eu falo assim, essas lutas de MMA, o cara está lá, ele está quase ganhando. Aí, não, não, vou administrar mais um pouquinho. Que cara que apanhou, meu cara, quando ele levanta e ele não tem outra alternativa para você bater, ele sabe que a sobrevivência dele teve por um triz ali e aí ele volta a construir mais coisas. Então, o que aconteceu naquele jogo? O jogo estava administrado, que é a palavra que eu detesto, mas está, está lá, está tranquilo. aí eles se lançaram para frente e foram para algumas situações que são situações que são 50%, assim, bola alçada na área. A bola pode ir para nós ou pode ir para eles, entendeu? Porque é uma disputa, briga, é uma rifa, você falou assim, é uma rifa. E na rifa, a coisa pode favorecer para lá como pode favorecer para cá. E aí nós começamos a fazer algumas faltinhas laterais, entendeu? Então, assim, a gente começou a chamar para o jogo que eles queriam. Eles não chamaram para um tipo de jogo que a gente não aceitou em momento algum. No final do jogo a gente aceitou. E aí nós fomos penalizados. É claro que dói demais na gente, né? É tipo da coisa que a gente sai revoltado. Eu imagino a sensação de vocês, tinha você do lado. Parece que a gente está isento desse sentimento. A gente não pode fazer transparecer, a gente fica revoltado, chateado. É a minha vida ali, é a minha profissão, cara. Eu sei que eu dependo de resultado. Você imagina, pô, podia estar com dois pontos a mais, tá? Podia, mas acabou que não estava, né? Eu queria voltar um pouco no ano passado, porque é algo que me impressionou. Era um time que nós torcedores... O ano passado era um time que nós torcedores já entendíamos que era um time que não tinha condição praticamente de enfrentar nenhum time. E com a sua chegada o América pelo menos conseguiu recuperar a condição de brigar o campo, de conseguir apresentar algo que desse o mínimo de, se não orgulho, pelo menos respeito para o torcedor, né? Conseguiu fazer algumas boas partidas. Como que foi aquilo ali? Foi a situação mais difícil que você assumiu um time no profissional? Olha, foi uma situação extremamente complicada, assim. Eu sabia das dificuldades, é assim, vamos ser bem claros, um time que disputou 15 rodadas, está com 8 pontos, a chance de poder sair de um rebaixamento é mínima. É um em um milhão, assim, um time, né? Pô, agora nós vamos fazer uma campanha de G4, você vê se o atleta de guanês está passando por isso e não consegue, É muito difícil, é muito complicado, depende muito, assim, das coisas acontecerem muito bem e sabia que era muito difícil. Mas foi assim, vamos lá e vamos fazer isso. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei, assim, mais preocupado, porque era um grupo com muita dificuldade de poder acreditar mesmo, assim, entendeu? Eles estavam sem confiança nenhuma e eu fui para uma maneira de jogar que não é uma maneira que eu gosto, que é um time que joga por uma bola. Então, a gente defendia bem, defendia até a última gola e dava uma estocada, dava duas, não tinha um pós-de-bola, um time que não tinha posse, era um time que jogava por aquela bola e assim você pode, nós ganhamos o Santos que era o líder no momento lá e a gente, mas por quê? Porque foi uma bola. Os caras vieram enfrentar a gente e aí vieram mais ou menos, uma média, não vai dar nada, não vai passar por cima e tal. Então, você junta esse sentimento com boa organização defensiva e a oportunidade, né, de uma bola. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso, mas... Acho que nós venhamos nos cinco jogos por um a zero. Por um a zero, o São Paulo foi a mesma coisa, o gol do mundo, do Maicon, meio que espírito, assim, né, que a bola aparece para ele, para ele poder puxar um contra-ataque, ele já chuva quase que no meio do campo e pega o Dinhers meio que correndo para trás, então assim, o jogo, futebol assim, então a gente ganha o jogo assim e perde o jogo assim também, de transporte, né. Então, aquele momento foi um desafio enorme, né, e eu só vim para o América muito com a possibilidade de refazer a equipe, entendeu? Você já veio pensando no meu jeito, de poder construir uma equipe da minha forma, do meu jeito, então, não está na maneira que eu penso. Essa equipe desse ano é a equipe da sua forma, é o que você pensava para esse ano? Aquilo que eu falei, sim, a gente não consegue, dentro dos nossos pensamentos sobre futebol, colocar 100% disso na prática, sim, porque tem que estar sempre alguma coisa para que você possa correr atrás e tudo, mas é a equipe que mais representa aquilo que eu penso. Sim. É claro, tem uma dificuldade técnica numa outra posição, coisa normal, entendeu? Outra de reposição de peça, mas o time joga do jeito que eu acho que o futebol tem que ser. Em termos de peças, com certeza, vocês já estão conversando sobre isso, porque há uma possibilidade de acesso. Esse elenco desse ano já é uma base, pelo menos melhor do que o que disputou a Série A do ano passado? A questão toda que eu falo é o seguinte, ano passado que nós chegamos aqui, eu pegava assim, quantos atletas já disputaram a Série A? Para poder ter uma ideia do que é a Série A. Aí você vai dizer um, dois, três, quatro, cinco, sei lá, cinco, e com experiências pequenas, entendeu? Então, assim, o elenco desse ano já tem uma bagagem de Série A muito maior, estão acostumados nisso, uns mais, outros menos, um pouquinho mais, vou falar de vários jogadores que já tiveram experiência, Felipe Amorim, Renan Oliveira, o João, já com o ano passado, já teve experiência, não tinha, não tinha experiência de Série A, primeira Série A praticamente no ano passado, o Norberto tem, o Rafael Lima, várias, o Messias já tem no ano passado, o Justi não muito, o Lima já teve, muita, o Roger já teve no ano passado, o Pará já teve, o Giovani muitas, o Zé Ricardo não, o Juninho já, o Davi várias, quem mais aqui? Já está aí, mais ou menos, o William já, Neto Moura várias, aí você vai para o Rui várias, você vai para o Bill várias, Luan várias, o Magrão várias, aí você vai, entendeu assim, o Matheus, que não tinha assim, tantos anos, então assim, você já vai para um time que tem uma base, pelo menos, que sabe o que vai enfrentar, não é uma coisa nova, não é um time, por exemplo, eu falei assim, eu queria muito um time com perfil de Série A, disputando uma Série B, perfil em todo sentido, experiência nova em Série A, é forma de jogar no time de Série A, entendeu? É isso que eu tinha. Para o ano que vem, caso a Métrica confirma acesso, o perfil de contratação, então, é esse? É jogador jamais cotado em Série A, jogador jamais acostumado com isso? É assim, nada tem regra, entendeu? É assim, eu acho que a gente precisa melhorar ainda a qualificação técnica, é muito importante, jogadores ainda mais capazes, tecnicamente falando assim, nós vamos ter muitas saídas, coisa natural, natural, porque, ou o jogador não sai, porque tem valorização, a América não consegue contratar um jogador e falar assim, esse jogador vai ficar fazendo contato de 4, de 5 anos, não é o perfil da América. A América tem que estar sempre assim, com contratos menores, não pode fazer, não pode fazer uma programação, se comprometer com muitas dívidas por muitos anos à frente, então, assim, a gente tem uma basezinha que vem muito da nossa categoria de base, que a gente tem jogadores extremamente professores, vamos falar dos dois goleiros, o Jory e o Glau, o do Christian, que é um jogador que sustenta muitíssimo bem, temos Roger, Messias, temos Zé Ricardo, temos o Mateuzinho, que é uma realidade já, muito bem, mas, assim, teve um momento que ele não era, ele virou, virou, temos o Renato, que é um jogador também com muito talento, temos o Rubens, que é um jogador de muita qualidade, temos o Felipe, que é um jogador que voltou para o Sub-20, mas que vai estar com a gente daqui a pouquinho, também com muita, então, assim, nós estamos falando esse filme hoje de 10 jogadores, então, isso é importante, e eles não estão aqui porque o Fulano de Paulo gosta mais, gosta menos, eles estão aqui por qualidade, por desenvolver um bom trabalho, serem bons profissionais, e eu acho que isso é importante. A base é uma das nossas pautas, mas antes de entrar nela, eu queria conversar sobre outra coisa. Nessa montagem de um possível elenco de Série A, ano passado, a gente teve, inclusive, um dirigente da América dizendo que o América chegou a ter dinheiro para contratar jogadores da prateleira de cima, mas que mesmo tendo dinheiro era muito difícil trazer. como vocês têm pensado isso para conseguir fazer no América um clube atrativo para jogadores tecnicamente melhores que foram? tem vários caminhos, um dos caminhos que o América conseguiu, é um clube estruturado, o CT do América hoje não fica a dever nada assim, você vai lá, sei lá, no CT do Palmeiras, no São Paulo, no Atlético, no Cruzeiro, você vai ver coisas a mais, entendeu? tem mais campo, tem mais isso, tem mais... mas assim, o América tem hoje o que é suficiente, eu já passei por vários estudos, eu posso falar isso, o que é suficiente para desenvolver um ótimo trabalho, tem um campo muito bom, é um alimento só, mas é um campo que a gente trata com todo carinho, um campo que você faz todo tipo de trabalho, certo? Eu tenho uma boa sala de musculação, podia ter uma sala maior, podia, podia ter os tanques de água fria, de água quente, tem os tanques, tem os tanques, podia ser melhor, o vestiário ia ser maior, podia, mas você tem tudo aqui bem organizadinho, o que nos falta hoje um pouquinho mesmo é um lugar de descanso com um trabalho de dois períodos, a gente não tem lugar para descansar, assim, para a gente poder fazer um trabalho de dois períodos aqui, a gente tem que almoçar, ir para um hotel, voltar, para poder treinar a tarde, esse descanso é muito importante, alimentação e descanso são fundamentais para o processo de recuperação da tarde, então assim, esse é o primeiro ponto, o segundo é outra coisa que a América está tendo muito assim, o América cumpre com aquilo que tem que prometer, então assim, tem mantido os salários em dia, isso, na boca pequena, pode falar, isso roda, o América paga, o América paga, o América não atrasa, o América é isso, é um sacrifício para o América, não é fácil fazer isso, mas ele cumpre, a terceira coisa que eu acho que é a credibilidade que o trabalho apresenta para os outros, eu fui jogar em vários times, o jogador de força me confessou, pela noite, eu lembro, ano que vem, o time do seu joga muito, o time do seu é brincadeira, o time do seu, então assim, a gente tem um reconhecimento das outras equipes, que o time é um time que joga, o time que tem padrão, então assim, isso tudo aliado a um orçamento maior, que é em termos de um ganho maior, porque está na C&A e tal, e isso tudo faz com que você possa ser competitivo nesse mercado, tem várias pessoas, ou vários atletas, que preferem esse tipo de equipe, do que equipes gigantes que não pagam, atrasam, não têm dificuldade, assim, um exemplozinho muito interessante que a gente pode pegar é a Chapmanense, acho que a Chapmanense teve times extremamente competitivos, com atletas que deixaram de ir para os gigantes, para poderem participar dessas equipes um pouco menores, equipes maiores, equipes grandes, mas que talvez não tenham o gigantismo que tem esses outros, mas com a H12 equipes aqui hoje que são os gigantes do futebol brasileiro, mas preferem esse tipo de equipe que sabem que vão receber, são bem tratados, têm carinho, têm estrutura, e isso é fundamental. Então, esses são, talvez, os pontos, os diferenciais que a gente pode captar, né? Quando tu fala a gente, eu falo do América, não é? Então, mas falando a gente, você, no América, você falou, o América não tem caixa ainda para fazer um contrato e segurar um jogador por 4, 5 anos, mas para fazer isso como técnico, a gente tem, a gente consegue te manter por 5 anos? eu costumo falar assim que no futebol brasileiro, esse é o top é assim, a gente, a primeira que a gente não agrada, né? Eu posso falar para você assim, a gente fez um trabalho fantástico, eu tenho muito a gente visto, acho que a gente tem tudo para subir, e se acontece um desastre no solo? Entendeu? Isso é o grau de frustração, o trabalho foi excelente, ninguém pode tirar isso, o América está tentando fazer, é uma coisa que ele demorava 4, 5 anos para poder fazer, está fazendo em um ano, olha o encurtamento que a gente está tendo, entendeu? Em termos disso, é que, não subiu, só que ano que vem, mas já está preparado, entendeu? Mas assim, o América está encurtando muito o caminho, então o trabalho foi ruim, não, o trabalho foi ótimo, mas pode acontecer, você acha que as pessoas vão administrar isso, não, tem isso no sério, vai embora, não dá para poder pensar em outra coisa, e pode acontecer também de chegar e subir, e às vezes a gente achar que tal, porque um ano no clube no Brasil equivale a uns 5 anos num clube de fora, com toda certeza, desgaste com o torcedor, desgaste com a imprensa, desgaste com os atletas, entendeu? Não que a gente tenha desgaste aqui, porque esse ano foi um ano assim que eu vou te falar, a gente não tem que pensar muito, entendeu? Porque os atletas, o que eles trabalham, o que eles se dedicam, é uma coisa absurda, absurda, ninguém pode falar que esses caras não tiveram empenho, dedicação, isso não. Tem, eu sei que vocês não gostam de falar de nomes, mas tem um que a gente não consegue evitar, a torcida já tem falado, que é o nome do Valter, que tem um contato muito bom com você, e é um jogador que de repente encaixaria nesse perfil para disputar uma Serie A. É um nome na pauta, ainda é cedo, tem chance? na verdade é assim, tem uma parte disso, vocês fizeram uma pergunta anterior, que eu acabei dando um nome sobre a Mituência, o América hoje não contrata jogador simplesmente porque o Wayne e a direção quer, não é assim que funciona, como a direção também não chega e fala assim, nós vamos colocar fulano aí, não é assim que funciona, não é assim que funciona, a gente tem pelo menos algumas pessoas em que são, um nome entra através de qualquer uma dessas pessoas ou pelo departamento de análise de desempenho que mostra que é fantástico, fantástico, ou pelo treinador, ou pelo coordenador técnico, diretor técnico, que é o Ricardo, ou entra pela direção através do Paulo Assis, Luiz Cribert, ou entra pelo Salum, que é o representante dessa direção hoje em termos de futebol, então assim, pode entrar por qualquer um desses e é avaliado por todos eles, entendeu? Então assim, eu hoje, eu estou fora um pouquinho desse, o América não pensa e não fala em renovação, não pensa e não fala em contratação, antes de ter uma definição do que vai fazer e é correto, porque se for para Série A um investimento, se for para Série B é outro, então assim, por enquanto ninguém fala nada sobre isso e eu não tenho o mínimo pensamento assim, eu tenho sempre as minhas anotações, as minhas visualizações, aquilo que eu vejo, que eu gosto, de atletas que eu acho que possam ser interessantes, mas não necessariamente a gente está pensando nisso agora, a gente está muito focado nessa reta final que vai ser extremamente difícil, a gente precisa estar muito ligado nisso, a gente sabe que o futebol é uma aula, para virar a chave de um lado para o outro é muito rápido. Vamos falar um pouquinho sobre tática, no Goiás você usava 4-4-2, aqui na América 4-2-3-1, que tem sido o modelo tático da maioria das equipes, o que mudou na sua forma de pensar, o que você acha que existe diferença entre os dois, a América tem variado nos jogos, ao longo dos jogos nisso? É assim, essa nomenclatura ou essa organização é o menos importante na verdade, é uma forma só da gente poder falar sim, para atacar a gente não ataca assim, entendeu? E para defender a gente não defende assim, eu fico pensando assim, que hora que a gente joga no 4-2-3-1? Não sei, na hora que a bola está parada no centro do mundo, porque a hora que vai para parar, é assim, mas assim, a gente defende diferente, hoje em dia até, eu leio pouco assim, eu gosto de tática, eles falam de tática híbrida, que é exatamente isso, você tem um modelo, mas na hora que você defende com a bola é uma posição, na hora que você defende sem a bola, é outra, mas o que a gente queria mais pelos números aqui, é, que você falasse um pouco disso, como é que você viu o jogo, é, claro, tem essa, isso que você já falou, de ter a posse de bola, sendo ofensivo, mas, na distribuição dos jogadores aí, como é que você pensa, que você quer que eles atuam? não, assim, ofensivamente, se você tem, tem questões, quando você vai trabalhar com uma equipe, você tem isso, primeiro, quando a gente defende, é quando a gente está sem a posse de bola, o que é importante fazer quando a gente está sem a posse de bola, o que a gente tem que fechar, então, a gente tem marcação setorial, não é marcação individual, a gente não tem caixa individual em lugar nenhum, isso facilita muito, é muito mais difícil de se organizar, mas, em contrapartida, é muito menos desgastante, então, a gente tem uma forma clara de poder jogar assim, outra coisa, quando a gente está sem posse de bola, a gente fecha muito o espaço, então, tem uma relação com isso, bola, espaço, jogador, então, são algumas ideias sobre futebol que a gente vai desenvolvendo, e não é fácil fazer isso, é uma coisa que demanda muito trabalho, conscientização, os caras que chegam para a gente, tem quase todos a ideia do comportamento muito individual, os encaixes individual, o histórico da América que tem do clube é muito isso, a gente marca a bola para a área individual, cada um pega o seu, cada um pega o seu, o volante pega o meio, e a gente foi quebrando um pouquinho isso, então, assim, é difícil falar, mas a gente gosta de quando atacar, às vezes tem uma saída de três, às vezes a gente joga uma linha de quatro para frente, a gente deixa o campo muito amplo, isso causa dificuldade para o adversário poder marcar, a gente tem o ataque posicional, tem jogadores que ficam muito abertos e esperando a bola, eles não participam do processo, eles ficam ali parados esperando que a bola vai chegar, então, assim, isso que é a ideia de jogo que a gente vai desenvolvendo, é muito mais do que simplesmente um 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, entendeu? mas é a ideia que a gente tem, de uma pressão pós-perda, quando perder a bola é pressionar rapidamente, porque isso é uma medida defensiva, porque você não tem que perder a bola e voltar, você tem que perder a bola e adiantar os jogadores que estão mais próximos, poder pressionar o adversário, ou devolver a bola para você, ou jogar a bola para fora, ou retardar essa ação deles ao vencer. o Rio tem funcionado muito, não só ele, mas quem está à frente ali tem muito esse comportamento de pressionar e isso favorece que a gente possa estar mais protegido atrás. Percepção minha, tenho percebido a América sofrendo alguns gols de cabeça e alguns gols em que, quando a gente vai analisar o nosso principalmente no programa, jogadores mais baixos de repente tentando defender os melhores cabeceadores do adversário e isso a gente levou, eu lembro do gol do Ceará e alguns outros gols nesse sentido. A gente acompanhou o treino antes aqui e viu que treinamento exaustivo aí de bola de cabeça e coisas do tipo. Como fazer isso funcionar melhor? Você acha que tem acontecido de fato? É algo que tem te preocupado desses gols de cabeça que sofrido? Assim, é um fenômeno internacional, é difícil demais, eu estava assistindo o jogo do Napoli e o City, né? Sim. Isso vai tomar gol de cabeça. marcando um gol de cabeça. Como italiano tomar um gol de cabeça foi absurdo. Isso acontece, os cruzamentos são muito rápidos, bolas rápidas. Um lance do Ceará que estava marcando ele até o Rafael Lima que é muito alto, só que o Elton não estava aqui atrás, quando saiu o cruzamento ele foi para frente. Focou um pouquinho de comunicação, então assim, é muito difícil a gente poder falar, por exemplo, no jogo quanto boa, realmente na falta lateral acho que era o Geovane, o mais baixo era alto, mas estava com um cara que era muito alto. Mas o nosso miolo ali estava bem protegido, porque dificilmente o cara do segundo pop fazer o gol direto, ele vai dobrar a bola para a área e quando ele dobrou, aí a gente não conseguiu acompanhar. Então assim, eu vejo mais falhas em questões mais de grupo assim, do que em questões mais de grupo não era uma coisa só do América, é um futebol mundial, você tem esse tipo de jogada e tanto é que é muito trabalhado, a gente já ganhou muito jogo com bola parada e já perdeu, você pegou de parte com bola parada também. Vamos falar agora de categoria de base, você já trabalhou na categoria de base há muito tempo e o América é um formador de jogador com tração. o quanto é especial trabalhar a base aqui no América? Você que vem da base do América e sabe dessa tradição de equipe. É, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é importante eu falar isso porque eu não estou aqui para poder ficar só defendendo. Os outros clubes também fazem ótimos trabalhos de base, ninguém pode falar. O que o América tem de especial nesse sentido? De utilizar mais o trabalho, porque como o recurso financeiro é menor, tem que ser tentar, entendeu? Às vezes o Matheusinho num clube desses gigantes aí chegava lá e não vai dar conta, faz um jogo e não deu certo, contrata, vou contratar o outro ali que é melhor. Entendeu? Então se o América ele usa melhor, pelo fato de ter recurso menor, como é ser, então assim, ele persiste mais, ele tenta mais, não deu certo, não sabe, depois ele volta, então há uma utilização maior e eu acho que isso é fundamental, é fundamental para que você possa barateá-lo com a sua equipe, porque tem muito jogador mediano que às vezes você consegue suprir isso com os jogadores que você tem. Sim. É? Agora, isso de usar mais, é até um grande elogio que eu faço, quando eu tenho minhas críticas ao seu trabalho, é o normal, mas o grande elogio que eu faço é esse trabalho com os jovens da base. A gente fez outro dia no programa um exercício de pensar jogadores antes da sua chegada que eram boas promessas e que não vingaram e eu tenho quase certeza que desses aí de repente algum vingaria com o seu trabalho. O que você fez com o Mateuzinho é algo que eu sempre elogio, que é de saber colocar na hora certa, saber tirar na hora certa, saber dar um descanso para o garoto, trabalhar um pouco mais, colocar quando ele estiver numa situação com uma pressão um pouco menor. Esse trabalho sendo feito é algo que dá tranquilidade na gente de que a base está sendo bem cuidada. A gente vê equipes como por exemplo o Barcelona, talvez seja o maior exemplo disso, que tenta trabalhar a sua base, da base até o profissional da mesma forma para os jogadores já entenderem o esquema de jogo até chegar no profissional. O América tem feito algo nesse sentido? Como é esse entrosamento entre vocês, o profissional e a galera da base? E só acrescentando, você tem uma filosofia parecida com a do Drums que, igual você já falou, tem sua diferença e tal. Isso ajuda a criar uma unidade no América inteiro julgando mais ou menos o mesmo direito? É, assim, ajuda, só que isso é uma coisa que deu muito tempo e a gente, não estamos falando de um ano, estamos falando de parcelão de anos, de Cruyff para lá, o que que é? 20 anos, para poder ter o seu chefe aí. Por isso que eu perguntei os cinco anos do Ernesto aqui, né? É, mas eu estou sentindo em aguentar. tem alguns aí, senhores que mataram em grandes sujeitos. Tem alguns mesmo, mas tem outros que gostam. Não, mas assim, o gostar e não gostar, gente, é natural. Primeiro, por ser de Belo Horizonte, eu sempre falo assim que o treinador que vê que é daqui, ele tem que provar muito mais do que qualquer outro de fora. Se eu fosse de fora hoje, eu isolamento que eu estivesse falando de 5x1, fica com esse cara por uns cinco anos mesmo, entendeu? Quando eu sou daqui, a gente, é, o Inês, pô, até que melhorou, o treinador melhorou um pouquinho, entendeu? Então, assim, a coisa natural do mineiro, não é do América. É mineiro, mineiro é assim. Mineiro chega alguém de fora, você vê o cara, como é que ele fala, ele fala diferente, bacana, né? E você vai para o sul ou o contrário. Chega lá e fala assim, pô, esse cara está fazendo aquele equipe. Cheio de treinador bom aqui, esse cara não pega um treinador de fora para quê? Fazer um treinador de fora para ele. Então, assim, cada estado tem suas particularidades, né? Então, assim, eu, eu penso assim, que a categoria de base é uma coisa que tem que ser trabalhada a longo prazo, entendeu? O que você falou assim, é muito importante você não dar nada para o menino da base. Eles têm que entender que eles têm que conquistar. Essa é a diferença. Porque hoje existe um protecionismo do torcedor em relação ao menino da base. Acha que o menino da base vai salvar. E no América isso é muito forte. Ter essa tradição de um grupo formador isso é muito forte. É, mas assim, eu nunca vi um time de menino na América ser campeão brasileiro, por exemplo. Eu nunca vi. Então, assim, a mescla é sempre mais interessante. Eu sempre falei assim, o Matheus ele tem que jogar, ele não pode entrar dentro de campo com a responsabilidade de ter que resolver o jogo. Porque se tiver que entrar dessa forma, ele vai se frustrar. Porque ele não vai conseguir, entendeu? São pouquíssimos no mundo do futebol que tem essa capacidade. São Neymar, Messi, diferente, né? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Nós vamos fazer aqui um contra dez. Entendeu? O resto são todos bons jogadores, excelentes jogadores. A gente costuma falar assim dos jogadores médios na Europa, eles são mais, eles são melhores do que os jogadores médios nossos aqui. Eles são melhores de trabalhar. Eles trabalham melhor. Então, assim, o craque é craque. O Neymar é o Neymar aqui no Santos, é o Neymar no Barcelona, o Neymar no PSG. Mas, ao lado dele, aqueles jogadores, eles foram se qualificando mais. Ele está mais e está com suporte melhor. A equipe entrega para ele uma situação melhor. Você falou aí bastante do Mateuzinho, eu tinha uma pergunta aqui com três nomes, então vou pedir para você falar um pouco mais dos outros dois. Messias e Zé Ricardo. Para mim, esse trio é o trio de principais promessas da base da América hoje. Messias, para mim, um passo até a frente. a segurança que ele tem dado, a forma como ele tem jogado, a categoria ao sair jogando, a recuperação, a velocidade para recuperar nas jogadas me impressiona. Eu queria que você falasse um pouco desses dois, Messias e Zé Ricardo. Messias é um jogador que estava aqui como ano passado com o quinto e sexto zagueiro. Um jogador, sim, que ele precisou de um apoio, principalmente de um lado emocional. e ele conquistou isso. É um jogador que pode crescer muito ainda. Ele tem ótimas ferramentas. Eu estou cobrando muito a questão da saída de bola dele para ele poder aparecer mais, porque ele tem qualidade para isso. Ele tem do lado dele um cara que ajuda demais. O Rafael, assim, é importantíssimo. Não tem como desvincular um do outro porque o Rafael é a serenidade, é o cara que já é experiente, que já passou por tudo que o Messias está passando e que está chegando. Vamos lá, meu caro. Vamos que isso aí toca a ficha. Atenção aqui, aqui e lá. Então, assim, eu não consigo conceder o Messias sem o Rafael, como jogador do nível do Rafael, porque se o Messias está conseguindo conquistar esses degraus, é muito em função do apoio que ele tem do Rafael. O Zé Ricardo, o Zé Ricardo, ele entrou numa situação bem delicada, como o Messias não manda aqui, a gente sabe que ele vai caminhar muito bem. O Zé Ricardo entrou num momento muito difícil para a gente, a gente perdeu bons volantes, ele entrou e deu uma sustentação muito boa, estava muito bem e teve uma lesão. Então, foi uma das primeiras lesões que ele teve. A volta dele não está sendo assim, do nível que a gente sabe que ele pode. Então, assim, a gente tem que ter tranquilidade com ele agora, esperar, e não perdeu nada, não esqueceu nada. Há uma cobrança de todo mundo de que ele possa voltar. Tem essa identificação para o cara. É, mas eu adoro o menino, adoro. Assim, agora, eu treino com o cara todo dia. Não é possível que a gente que está vendo todo dia não tenha conhecimento de poder falar assim, poxa, ele está melhor do que o outro. eu acho que ele não voltou no nível que ele pode voltar, que ele pode jogar. Eu não posso dar para o Zé aquilo que eu acho que ele não está merecendo no momento. Ele tem que conquistar. Ele tem que conquistar. Isso é educação dentro, isso é educativo, na verdade, dentro desse processo. Ele tem que entender que ele pode mais um pouquinho e ele vai correr atrás. Não é porque o torcedor quer, é que nós vamos dar para ele, entendeu? É uma coisa que ele conquistou. Por que eu vou dar para ele? Ele tem que reconquistar isso. Mas é um menino que trabalha sério, que vai aos poucos buscar esse caminho que eu não tenho medo. Fala um pouco, vou voltar nos 5 anos, fala um pouco da fidelidade que você está tendo com a América. Você teve algumas propostas aí que a gente viu saindo da imprensa e tal, e você entendeu que você precisava de concluir o seu projeto aqui. E ao mesmo tempo a América também teve momentos que você foi muito criticado e tal, a América segurou ali e tal. Como é que é essa relação? Você está seguro aqui? Claro, o resultado, ou no Brasil a gente sabe que o resultado é que manda, mas você sente seguro aqui? Não, assim, olha, minha questão segura, eu sinto uma vontade, eu tive uma poder ser dispensada da América, pelo menos uma ou outra vez, e sinto que isso aconteceria muito mais com a pressão de quem está fora do que a vontade de quem está dentro acompanhando o trabalho. Isso, para mim, porque quem está fora, eu não posso cobrar que o cara possa entender o que nós estamos passando, entendeu? Eu não posso cobrar porque está distante, está longe, não está vendo o dia a dia, vê só o momento do jogo, entendeu? Então assim, vê só o resultado, e às vezes nem quer ver o jogo, para o torcedor pode jogar mal e ganhar que está bom, entendeu? A gente é mais exigente um pouquinho, a gente quer jogar bem e quer ganhar, entendeu? Eu tinha que falar um pouco disso, de separar o resultado do desempenho, de conseguir trabalhar, porque o resultado, o resultado, ele escapa por um momento de sorte do adversário. por exemplo, o cara vai chutar a bola para fora, ela pega o seu zagueiro e vai no jogo. Então, qual é a competência do cara de fazer isso? Onde que ele treinou isso? Entendeu? Então, o futebol, ele é apaixonante por isso, porque o resultado, nem sempre, é esse nome de competência. 90% das vezes, vai ser, mas nem 10% que não. Então assim, eu sempre falo, a gente não está ganhando, mas está jogando bem? Tá. Então assim, nós não perdem para poder ganhar. Porque se a gente tiver, ganhando, jogando mal, nós não perdem. E quando a gente perder, a gente não vai se encontrar. Entendeu? Então, para você, nesse segundo turno, a gente está jogando bem ou jogando mal a conta de entrar? Eu, sim. A gente não perde a 5 jogos. O América perdeu 5 jogos na Série B. É coisa impressionante. É 5 derrotas, 5 derrotas. Um clube, o Inter tem mais derrotas do que a gente. O Ceará que investiu muito mais do que a gente tem mais. Entendeu? Estou falando de 5 derrotas. Eu acho que a gente jogou muito bem contra o Inter. Fez um jogo contra o Oeste no meu tempo muito bom. Entendeu? Aconteceu. Ganhamos o Sotacu jogando mal. Ganhamos o Dano Verde jogando mal. Voltamos a jogar um tempo bom contra o Brasil. depois do segundo tempo não foi muito bacana. Depois do Brasil foi. O Paraná não jogou bem. A gente não pode falar assim que... O Paraná não fez nada para a gente no jogo. Não, a gente não tinha esse problema. O Paraná antes de jogar com a América era um time que estava vindo e propondo e estava uma América de segurar. O tempo todo a gente não veio com muito pouco ali. Eu acho que nós voltamos a jogar bem. ali nós voltamos a ser o América que a gente sabe que pode ser. Muito bom. Nós jogamos bem. Segundo tempo tinha 25 minutos no segundo tempo para poder enfiar uns 3x4 ali que ninguém fez isso. E aí no final nós sofremos com as bolas alçadas. Não que eles vieram construindo. Não houve construção do time do voo. Houve abafa que eles são competitivos. Então assim a minha visão é o primeiro turno a gente estava até saudável com 23 pontos agora que passou por 21. Então bem tem pra lá. A gente está gravando antes do Guarani. Vamos editar então provavelmente o programa vai ao ar depois do Guarani. Temos os face pontos lá? Ah, sim. Poxa. A gente vai jogar para ganhar, né? Mas é difícil, cara. É difícil. O jogo de futebol é muito difícil. É muito complicado assim, entendeu? Então assim não dá para garantir. Sinceramente não posso garantir mais que a gente vai ter uma equipe que vai buscar o resultado isso aí o torcedor pode ficar despreocupado. A gente quer muito merecimento. Eu tenho uma frase com os meus atletas que é o seguinte a gente tem que lutar pelo merecimento. Se a vitória é verdade ou não às vezes nos escapa. Um erro de habilidade a gente faz perder um jogo. Mas o merecimento é uma coisa que a gente tem obrigação com nós mesmos e com os nossos torcedores. O acorrento está merecendo isso ali. Eu não tenho muito disso. Por merecimento eu não vejo uma outra equipe com maior merecimento do que é a nossa equipe durante toda a competição. A gente queria ela ser bíblica da UCLB. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Vamos aqui partir para finalizar a nossa entrevista. Vou fazer um quadro com você. Eu faço uma pergunta simples e curta. Você me responde de forma simples e curta. Podemos fazer assim? o Américo tem uma palavra. Ah, Américo tem uma palavra. É difícil. Paixão. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Pepe Guardiola ou Tite? Gosto muito do Tite, mas sou mais do Pepe. A torcida americana? Exigente. A imprensa esportiva? Como qualquer área, muita coisa boa, muita coisa ruim. Faz o papel que o brasileiro gosta. Árbitro de vídeo? Eu preciso ver como é que vai funcionar. Essa é a sua tempo de esconder curto. Eu preciso ver como é que vai funcionar. Eu gostaria de mais agilidade para não perder a dinâmica do jogo. sim ou não, mestre? Para a gente poder ter uma manchete para o programa. Você fica no Américo 2018? Talvez. Essa é a nossa não ensina, irmão. Algo que te orgulha na sua carreira até aqui? Pode ser a recuperação de um jogador, pode ser o título, algo que te dá o público? O que mais me orgulhou nesse tempo todo foi uma vez uma frasezinha num jornal, um bom lembrado de uma nossa hoje em dia é o tempo. Nem dia da tarde nem dia da tarde em que um ex-aluno meu eu fui professor do Colégio Magno durante 15 anos não sei se foi lá ou se foi em outro lugar que ele falou assim eu estava no Fluminense e ele falou assim pô, estou muito feliz que eu entro assim, posso estar indo bem mas nada me surpreende porque ele foi meu treinador e mais do que os resultados de campo eu sei como ele foi importante na minha formação como ser humano pra mim não tem preço. Legal. E pra finalizar qual que é o seu grande sonho? E aí pode ser esportivo ou outro? Ah, acho que eu já fiz já conquistei vários sonhos assim, eu era um menino da periferia que tinha muita vontade de ser jogador de futebol e e que com 12 anos monta um time de futsal e que eu acho que tinha um lado de técnico muito 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 forte eu queria um dia entrar no Mineirão conseguir entrar de graça quando eu ia que eu antigamente não pagava até 14 anos depois entrei no campo achei aquilo fantástico então sim eu acho que eu já realizei muito mais sonhos do que eu tinha assim eu acho que o que eu quero pro resto da minha vida que é principalmente que a gente possa continuar sendo feliz não plenamente porque isso é impossível utópico mas assim ser feliz dentro da medida do possível e principalmente eu peço muito pela minha família mesmo os meus filhos minha esposa que cada um possa encontrar o seu caminho e possa seguir em frente assim é isso aí esse foi Anderson Moreira muito obrigado pela participação pela disponibilidade desse tempo todo que nos deu na entrevista e esse foi o Decadentes de número 100 eu queria agradecer aqui Daniel Rotti assessor de imprensa da América que nos ajudou nesse tempo inteiro acho que a gente estava conversando com ele está fazendo um belo trabalho na América aqui junto com a equipe queria agradecer o Diogo Medeiros do Cruzeiro Esportes tem o defende de ser cruzeirense mas o Zio prestou a câmera e nos ajudou bastante também agradecer o Ramon Cláudio e Henrique que são nossos companheiros lá de Decadentes e agradecer os nossos ouvintes queria terminar convidando curta lá nossa página no Facebook facebook.com.br decadentes AMG no Youtube youtube.com.br decadentes e www.decadentes.com.br apresente para os amigos americanos o programa e a gente está sempre por aí é só jogar lá nas nossas redes sociais e acompanhar todo jogo que tem o programa depois ok? fechado então terminamos o programa muito obrigado é só E aí